Essa canção aqui não pode faltar, não me vai em bacia, meu filho Hoje tudo começou Toda honra e toda glória seja da notícia Comeando Ao pegar esse avião Eu não canto de descer Mas eles já saíram do chão Essa galera vai dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo 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 você Eu amo 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 você Eu amo você